Já passei por uns momentos tão difíceis São momentos que nem gosto de lembrar Os problemas me fizeram sofrer tanto Que nem lágrimas eu tinha pra chorar Eu cheguei até a pensar comigo mesma Dessa vez acho que não vou conseguir Mas um dia eu clamei por Jesus Cristo Ele veio, me deu força e eu venci Eu pensei que a minha vida estava chegando ao fim Já não tinha força para prosseguir Mas Jesus me deu a mão e disse Eu não te abandonei Pra ajudar você vencer Estou aqui Quantas vezes acordei de madrugada Viu o dia amanhecer Quando eu estava bem lá no fundo do poço Jesus veio Jesus veio, me deu a mão e me socorreu Eu pensei Eu pensei que a minha vida estava chegando ao fim Já não tinha força Já não tinha força para prosseguir Mas Jesus me deu a mão Mas Jesus me deu a mão e disse Eu não te abandonei Pra ajudar você vencer Estou aqui Pra ajudar você vencer Estou aqui Estou aqui